Vamos começar agora com o artesanato, reaproveitar uma camiseta que você pode ter aí na sua casa com uma manchinha, um furinho ou se você tiver um outro tipo de malha também. E a gente vai aprender a fazer uma bolsa bem versátil. Dá pra você usar, ó, gente, substituindo as sacolas plásticas na hora de ir no mercado. Mas ela é tão versátil que você pode usar como você quiser. Porque quem ensina hoje é estilista, cheio de estilo e artista plástica Kika Andrade. Oi! Eu acho que com uma bolsa dessas descolada dá pra gente usar à vontade. Dá. Não é não? Dependendo do visual, ela é até bem descolada, dá uma graça, né? Então tá, jóia. Dá pra gente andar, passear e fazer compras. Seja muito bem-vinda, Kika, mais uma vez. Muito bom te receber, viu? Obrigada. Então vamos pensar aqui numa camiseta, né, gente? Tá lá a camisetinha velha. Como é que a gente vai transformar a camiseta em uma bolsa? Deixa eu só mostrar aqui os modelinhos. Esse daqui é um deles, né? Essa é uma regata. Ó, que legal que fica. Pode ver que é uma regatinha. Tá. Aquela camiseta velha que você não aguenta mais que o marido usa. Aham. Você fala, joga fora, pelo amor de Deus, aí você faz a blu. Transforma em sacolinha. Aí ele não vai mais usar de jeito nenhum, tá, jóia? Agora deixa eu mostrar essa aqui. Essa é a manga da de baixo. Que jóia, gente. Olha lá que legal. A manga da de baixo vira uma sacola também. Vira. Eu gostei desse detalhe aqui que já deu uma graça nela, né? E a de baixo é uma tela que a gente usa muito pra levar fruta. Que legal. E era uma camiseta normal? Era uma camiseta normal. E aí você... Olha isso, que jóia. Ficou bem estilosa, né? É. Gostei. Então pronto. Aí fez uma sacola tela pras frutas. É. Então vamos lá. Vamos aprender aqui com a Kika. Então, a camiseta, ela é fácil, né? Ela é fácil de cortar, ela é fácil de costurar. E ela serve pra muita coisa. O legal de manga longa é que dá pra gente fazer duas, né? Uma com o tronco, que é a que a gente fez a furadinha. E a da manga, que é a que a gente fez com a cordinha. Por que que a gente tá ensinando isso, Cláudio? Porque assim, na verdade, as compras levam muito na sacola plástica. E hoje em dia o que acontece? A gente não tem que chegar em casa, esterilizar tudo e lavar tudo. Você vai fazer isso com sacolinha? Pois é, até porque depois que você molha essa sacolinha, fica difícil de você reaproveitar, né? Aí põe pra secar todo esse trabalho. E aí o que acontece? Por que que a gente não leva essas sacolas pra fazer as compras? A gente põe as compras dentro dela, lavam as compras como a gente tá fazendo, põe essa sacola dentro da máquina, lavou, tá novinha pra você fazer outra compra. Maravilha, gostei. Ótima ideia, mais uma medida de prevenção aí pra gente nessa época tão complicada. E sustentabilidade, né? Quanto menos plástico, melhor no planeta, né? Perfeito. A gente vai cortar aqui, ó, embaixo da gola. A gente pode cortar a meia lua dobradinha, tá, gente? Dobra lá no meio, porque fica mais fácil. Aí a gente vai cortar ela até o final da cavinha. Dela aqui, ó. Tá vendo o sovaquinho? A joia. A gente corta o sovaquinho. Essa manga a gente separa, porque a gente sabe que dá pra fazer uma bolsinha com ela. Ela vai ficar assim, aberta. Tá. Tá vendo? Já deu um charminho diferente, né? Aqui a gente vai medir um e-mail, que é pra fazer a barra. Por quê? Porque a camiseta, ela esgarça, né? E ela rasga com facilidade também se a gente fizer um pique. Então a gente vai fazer um e-mail de dobra aqui pra fazer a barrinha. Igual aquela... Você pode pegar a barra. Essa daqui que tá com a barrinha feita. Agora, pra isso, a gente precisa ter uma máquina de costura? Não, a gente pode fazer a mão. Pontinho normal. Posso até fazer um pontinho caseado, né? Que fica bonitinho também. Só pra segurar mesmo ela não rasgar. Tá. Tá? Tudo isso dá pra fazer a mão, gente. É muito fácil. Já, e a barrinha ficou assim. Aí a gente vai fazer a barrinha. Daqui da barrinha, a gente vai descer seis centímetros. Então a gente vai pegar uma fita métrica, uma caneta e marcar seis. Desses seis, a gente vai pegar o meio, que é o três, né? Vou fazer o meio aqui e tal. Dez pra cada... Dez total, desculpa. Cinco pra cá e cinco pra cá. Que vai ser a abertura pra nossa mão. A gente vai riscar. Pode ser a mão mesmo, gente. Não precisa ser reto, tá? Se a pessoa não tiver régua e tal, tudo bem. Aí você vai cortar. O corte, pra ser mais fácil, a gente vira ela assim. E corta ela. Pronto. Já fez o nosso cortezinho, que é a nossa alça. Também, dá um piquinho aqui, ó. Pique que eu digo, uma costurinha pra ela não... Não esgaçar. Com peso, depende do peso que você for levar, ela vai ficar abrindo e vai rasgar. Aí não vai ser útil, né? Dá um piquezinho aqui. Como é que a gente faz essa bolsa telinha? A medida é... Daqui do sovaco, da cavinha do sovaco, a gente vai descer um e meio de medida. Então a gente vai pegar a régua de novo. Um e meio. E um e meio desse lado. Tá. Aqui a gente vai fazer o desenho tijolo, que eu chamo. Que é dois aqui, um embaixo. Mesmo padrãozinho de tijolo. Então a gente vai fazer um risquinho aqui, outro risquinho aqui, outro risquinho aqui, outro risquinho aqui. E embaixo também. Dá uma distância... Pode ser no olho mesmo, você vê que aqui dá uma distância boa. Eu dei um e meio também de distância pra não ficar tão perto. Porque se ele ficar perto, ele vai correr e vai estourar tudo. E pra cortar, a gente vai cortar também dobradinho. Por quê? Porque ele vai cortar atrás. Tá, legal. Então ao invés de você ficar virando... É, é muito chato, né? Então... E aqui tem que ter mão. Porque é duro pra cortar a camiseta. Demora, cansa, né? É. Mas você vai fazer em todos esses cortinhos até chegar aqui embaixo. Agora esses cortezinhos também são muito legais pra quem tá querendo dar uma estilizada numa camiseta básica, né? Porque fica uma carona bonita, diferente, né? Pra quem quer usar com uma regatinha embaixo, não destruída, fica muito legal. E aí aqui, na barra, Cláudia, a gente costura. Pode ser costurada à mão mesmo, também, pra fechar o saco. Tá. E aí ela vai ficar assim, costuradinha no fundo. Tá? Deixar bem fechadinha, hein, gente? Porque aí tem que ter cuidado pra não deixar cair tudo no chão. Isso. Só que pra usar, a gente vira do avesso. Corta a etiqueta, que também tá velha. E vira do avesso. Por quê? Pra não ficar essa marquinha de caneta, né? Tá. Pra não ficar aparente essa marquinha de caneta que fica feio. E aí fica bonitinho assim. Aí dou um conselho pra vocês que têm uma caneta de tecido. Ou até fruta seca, você molha numa tinta de tecido e carimba. Fica tão bonito. Fica bem bonito. Pra fazer uma graça, né? É. Ou a caneta de tecido faz umas bolinhas ou faz um coraçãozinho que nem eu fiz. Ah, essa daqui não é que a camiseta já era desenhada de coração? Não, é a canetinha. Ah, que fofa. E aí você fez os coraçõezinhos. Isso. Ficaram muito lindinhos. Eu gostei. E a manga... Deu aquela estampadinha. É. E a manga é só você cortar aqui reto, abrir um lado da manga e costurar ela. Parte por parte. Que aí seria essa aqui, deixa eu mostrar. Então, essa seria a manga, né? Então, seria essa parte aqui. Uma manga e duas... São duas mangas aí. Ah, aqui tem duas mangas. Duas mangas. Ah, então você abre a manga e costura uma na outra. Isso. Fecha o fundo e aí pega um aveamento, uma fita de cetim, qualquer coisa e faz essa gracinha. Uma alça, uma... E pronto, já fez mais uma sacolinha. E aí, gente, chegou, lava tudo que você comprou no supermercado com água e sabão. E lava a sua sacolinha também com água e sabão pronta pra usar da próxima vez. Isso. Ó, a Kika, ela tem nos ajudado com ideias geniais. Já está escalada pra voltar. Vai pensando em alguma outra coisa bacana pra você ensinar pra nossa turma. Tá. Tá bom? Ela também, você encontra no Arte Kika no Instagram. Entra lá. Arte Kika, com K e K, tá? Arte Kika. E o WhatsApp, se você quiser conversar com ela, fazer uma encomenda. Isso. É no 11 9 7 9 9 1 0 4 11. 11 9 7 9 9 1 0 4 11. Ela veio na semana passada, ensinou a gente a fazer as máscaras. Ela faz as máscaras também, se você quiser fazer as suas encomendas. E eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecê-la. Posso pedir só duas coisinhas? Ótimo. Uma, mandar um beijo pra minha família, né? Que tá também tudo na quarentena, minhas avós, tudo bonitinho em casa. E a minha sogra que faz aniversário sábado, dona Lourdes. Beijão, dona Lourdes. Faz aniversariozinho. Ei, que beleza. E outra coisa, sobre as encomendas da máscara, as doações, na verdade, eu tô tendo muita dificuldade pra colocar pra fora de São Paulo, por conta dos correios e tudo mais. Então, infelizmente, eu só vou conseguir doar pra região de Guarulhos, que é onde eu tô continuando fazendo a doação. Então, se é de Guarulhos, você pode me procurar que eu tô doando por lá. Tá, jóia. Muito obrigada, Kika. Obrigada, Kika. Muito obrigada. Prazer em recebê-la. Arte Kika. Vai lá pra você acompanhar o trabalho da Kika, que é tão maravilhoso, feito com tanto amor, né? E pensando aí na sustentabilidade, cuidar do planeta, cuidar do próximo. A gente tem que se amar mesmo.